Oi gente, eu sou a Jassima Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, eu tô aqui pra reagir a uma música do Ani Rap que eu tava com muita vontade de ouvir. Finalmente chegou a hora, que é uma música chamada Mortis Jujutsu Kaisen, ou seja, altos spoilers da galera que vai morrer aí em Jujutsu, eu acredito. E pelo que eu vi na descrição, vai ter muitas participações de muitos cantores e cantora foda pra caramba. Então se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar aquele likezinho e bora reagir. Tô de gigabriso. Parece que eu tinha deixado essas merdas no passado. Sem autoestima, quis te vencer. E por uma briga, eu vou morrer. Independente do que falam, não me arrependo de nada. Nosso dia tá um sorriso falso nesse mundo de primatas. Nossa! Oh, meu Deus. Quanto eu tô orgulhoso e feliz por ti. Mas eu fiz a irei virar o amante só pra você. Vem te dizer isso, saiba que agora é com você. Eu não me confundo. Pensava no dia que eu iria reunir uma trecha novo. Mesmo sabendo que não vai dar. Eu não me sinto tão triste assim. E a Dória é bom ser se cuidar. Conhecer vocês não foi tão ruim. Agora só falta uma rita. Com o tempo vamos renascer. Então esse é seu objetivo. E com a alma humana viver. Orgulhe-se. Eu conheço a sua força. Eu tô chorando por isso. Pelo verdadeiro mensagem do mundo. Eu fui reconhecida. Nossa, velho. Eu tô cabrada por dentro. Que eu jurei não cair que não conta com a sorte. Essas que tens se tornaram mais fortes. Continuaram aqui. Não há até a sensação. Poxa, por quê? Como funciona essa solidão? De ser o mais forte do mundo. Alguém sem conexão. Queto, se você ainda estivesse lá. Pra me dar apoio, quem sabe, talvez. Eu até teria vencido essa luta. Sinceramente, eu não sei. Por que tudo tá se apagando. Se eu puder pedir algo, então. Mas eu pra que cada um aqui não seja. Eu já sofro toda a minha imaginação. Caramba! Eu já não sou forte, eu idoso, então não. Seremos mais forte, não temo empatia. Tendo que na nossa vida passou. Quem sabe que você vai cansar. Eu me enjoar. Eu queria ficar para ver. Eu ensar todo o curso, tamo indo na frente. Se ele não for mais forte, ficou pra você. No fim, lembrei. De antes dessa luta. Eu não te encarei. Por sentir essa culpa. Mas agora eu posso. Pois me perdoei. E tá dor e... Tá tudo bem. O fato de ser o mais forte atrás dos sentimentos. Sou sentimento adorado de todos os lados. Ambos transmitem sentimentos e assim há milênios. O fato é que eu não me importo de ser solitário. Mas porque eu sinto que eu tô chateado comigo. Será que eu queria que todos eles lurassem mais? Eu tô ficando entediado de acreditar nisso. Seja qual for o motivo, eu não vou para trás. Eu não olhe pra trás. Marcas que fortalecem, te mudam por dentro. Mas como eu... Esqueci tanto os rostos e os fogos que querem ou não. Vem. Que eu jurei não cair. E não conta com sorte. Que eu só esqueci. Me tornaram mais fortes. Onde não é que é. Pra eu ser um fim. Ai, ai. Minha gente, não foi fácil segurar a emoção. Eu fiquei muito, muito, muito emocionada. Cheguei a lacrimejar. Mas me motive firme. Eu ainda tô assistindo a segunda temporada de Jujutsu. Não cheguei a ver todas essas mortes. E também acredito que muitas delas estão no mangá ainda. Eu acho que não foi adaptado. Tem muitos personagens aí que eu não vou saber me despedir deles. Que eu não me conformo. Porque tiveram que morrer. Eu cheguei a assistir a parte do Mecamaru, né. Ele recuperando o corpo dele. Traindo a galera pra recuperar o corpo dele. Confesso que foi uma parte que me pegou muito, assim. Porque eu queria muito que ele tivesse tido a oportunidade de conviver com a galera. De estar com a galera. Mas pra isso teve um preço muito caro. E que talvez não tenha sido certo. Mas, enfim. Falando da música. Ficou linda. Ficou muito emocionante. Eu gostei muito. Parabéns a todos os cantores que participaram. Que interpretaram cada personagem. Que deram vida. Pra que essa obra ficou muito lindo. Parabéns, AniRap. Por ter organizado tudo isso. A toda a equipe. Toda a produção. Que ficou impecável demais. A edição, instrumental, mixagem. Enfim, minha gente. Cada detalhe somou. Pra que esse som ficasse perfeito. Da maneira que ele ficou. E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado de reagir a esse vídeo aqui junto comigo. Um beijo grande. E tchau.